Ué, que foi Dona Lúcia? Que a senhora chegou aqui chutando minha perna? Ah, já sei, a senhora tá querendo aquela vaga da faxina, né, de faxineira, né? Ah, tá, não se preocupe não Dona Lúcia, que eu já falei lá com a mulher, eu mandei mensagem pra ela, ela disse que tá querendo mesmo uma faxineira pra amanhã, aí eu falei pra senhora, ela disse bem assim, é Lúcia? E eu disse sim, ela, a mãe da Soraia, eu disse sim, ela é a mesma mãe da Soraia, ela falou que a senhora pode ir lá amanhã, só assim Dona Lúcia, a senhora tem o que fazer, a senhora pegando essa faxina, você tem o que fazer, em vez de passar aqui chutando minha perna? É verdade, ela arrumou um bambu que ela vai pra ela, pra ela comprar minha fralda, vai logo, imediatamente ganha esse extra, já não bora no meu biquinho, e vai imediatamente rápido pra não perder a vaguinha. Ah, vocês tão achando o que? Vocês tão com deboche na minha cara, vocês vão tomar essa pregadinha, empregadinha aí pra poder tá com deboche na minha cara, é? Ah, deixa eu ir, eu saí daqui de perto desses dois. Então, Dona Lúcia, não esquece, hein, o dinheiro da faxina que a senhora vai fazer amanhã, a senhora compre a fralda de seu Francisco, vai precisar de mais alguma coisa, seu Francisco, além da fralda? Isso, Dona Lúcia, com o dinheiro da faxina, ah, não esquece o lenço, o lenço umedecido de seu Francisco não, tá? Ó, o dinheiro da faxina, vai lá. Bom trabalho. Pai, oh! E aí E aí E 있고